Conheço um pouco do Botafogo, é um lugar onde eu me projetou para o futebol sendo mais visto. Consegui ganhar título aqui, fui vendido duas vezes, então é um lugar onde eu me identifico muito bem. No clube eu me sinto bem, onde eu consigo jogar, fazer gols, ajudar a equipe. Então, me sinto em casa jogando no Botafogo. Bom, depois de 35 dias fazendo trabalho de fortalecimento muscular, você voltou na partida contra o Mogi, começou no banco de reservas, sofreu o pênalti, que originou inclusive o segundo gol do Botafogo. Queria aqui você falar sobre o seu retorno e a respeito da possibilidade de já brigar por uma posição de titular no time do Bota, se bem que seu ritmo de jogo ainda não é considerado ideal, não é, Francis? Mas imagino que vontade não falte. É, eu fiquei esses 35 dias fazendo um reforço muscular junto dos fisioterapeutas do Botafogo, o Marcelo e o Felipe. Foi positivo porque eu voltei agora no último jogo e senti muito mais força em termos de movimentação e pude ajudar a equipe sofrendo o pênalti. E sobre o próximo jogo, eu acredito que eu já estou apto a iniciar jogando uma partida, porque eu tenho um biotipo muito bom e eu provei isso. Quando eu cheguei de Portugal, onde eu vinha tendo muitas poucas partidas, acabei iniciando contra o Novo Horizontino, joguei a partida toda, pude fazer gol, pude ajudar a equipe também. Então, em relação à parte física, eu já estou bem preparado, mas é claro que eu tenho que respeitar a escolha do treinador e meus companheiros, mas se depender de mim, eu já estou à total disposição para iniciar jogando a partida. Francis, boa tarde. Você foi o artilheiro do Botafogo no Campeonato Paulista desse ano, e você teve os primeiros minutos de uma Série C que você ainda não conhecia, porque você não havia disputado ainda esse campeonato com a camisa do Botafogo. Nesse pouco tempo que você ficou em campo e também acompanhando alguns jogos, você consegue já diferenciar um campeonato paulista de uma Série C de Campeonato Brasileiro? Quais são as dificuldades? O que cada uma tem de diferente? Bom, no meu ponto de vista, o Paulistão é muito mais dinâmico. As equipes sabem que não tem margem para erros. Então, na Série C, você joga 16 jogos, se não me engano, 18 jogos. Então, você ainda sabe que dá para dar uma recuperada, né? É um jogo por semana só. E a equipe do Mugimirim, a gente viu os vídeos e viu os pontos negativos deles, que a gente poderia estar explorando no ataque. Então, a gente dominou a partida do início ao fim dela. E eu acredito que o nível da Série C, em relação ao Paulistão, é mais abaixo. O nível de todo, tanto de concentração, como de parte física, porque um dos jogos é muito longe um do outro, então acaba pelo jogador desconcentrar um pouco. Então, eu acredito que o Paulistão é bem mais difícil do que a Série C. se a gente manter os pés no chão, a gente sabe que a gente tem equipe para disputar lá em cima e, quem sabe, conquistar o acesso que é o projeto do outro clube. Se você começar jogando, essa dúvida é o que a gente tem, né? Você começar de titular, aí fica a pergunta de quem poderia deixar o time, né? Porque o time está bem encaixado e você tem uma característica muito mais agressiva em relação aos outros jogadores, né? A gente até colocando, por exemplo, você no lugar do Vitinho. O Vitinho tem uma possibilidade de criar muito maior do que você, mas em relação ao ataque, você se sobressai ao Vitinho. Você consegue fazer algo de diferente para se encaixar nesse time titular com a filosofia que o Fonseca está colocando em prática nesse time? A gente, o algo de diferente que eu tenho para entrar na equipe é o que você citou, a agressividade em relação a atacar, fazer a bola chegar também na área para o centroavante e até mesmo eu fazendo jogadas individuais, mas quem está jogando está bem, o time está bem. Isso aí a gente vai deixar para o professor Rodrigo quebrar um pouco a cabeça com essa disputa sadia e boa para o time, mas eu quero jogar, quero estar entre os titulares, então eu vou me dedicar ao máximo, brigar ao máximo para conquistar a posição onde eu já vim atuando, vim executando ela muito bem. Fui o artilheiro da equipe no Paulistão, nas três passagens que eu tive pelo Botafogo, fui o artilheiro em duas, então, como eu falei, venho sendo muito feliz aqui, mas respeito quem está jogando, respeito o professor Rodrigo, que é ele quem escala, então, o que eu posso fazer é trabalhar para chegar a minha vez. Para fechar, vocês já conheceram do adversário, o Volta Redondo, que veio de derrota, perdeu para o Joinville, que você conhece muito bem, mas eles em casa ainda têm um retrospecto bom, até porque eles venceram o primeiro jogo. Já foi passado alguma coisa do adversário? Vocês já sabem a respeito do Volta Redondo. Ainda não foi passado para a gente. A gente assistiu o nosso vídeo do nosso jogo contra o Mujimirim. Acredito que entre hoje e amanhã o professor deve estar passando para a gente a maneira como o Volta Redondo joga e dentro disso ele vai encaixar uma equipe para estar, quem sabe, conseguindo a vitória fora de casa lá, que vai ser muito importante para a gente.